Música 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 A Peppa, o George, a mamãe e o George estão tomando café C-C-C-C-C-C-C-C-C-D-C- proof Mamãe, podemos ir brincar lá fora? Podem ir brincar quando acabarem de tomar café Música George, não beba o suco tão depressa Brr O George bebeu seu suco muito depressa, e agora Se fodeu Brr Why you bully me? Podemos ir brincar agora mamãe? Só quando o soluço passar Eu vou jogar a bola e você tem que pegá-la George, pare de soluçar George, agora você joga a bola pra mim e eu tenho que pegá-la Eita porra do caralho, agora fodeu filha da puta Eu sei curar soluço Abre o olho porra Tem que fazer o que é amar Esfregue a sua cabeça e a sua barriga Ótimo Agora seu soluço passou A cura da pera para soluço parece não ter funcionado Nossa Você fez tudo errado Eu te conheço nessa porra Conheça um jeito melhor de curar seu soluço Primeiro, tem que pular 30 vezes com uma só perna Agora sacode bastante a língua e põe os braços pra fora E agora feche os olhos e rode depressa 3 vezes O que é que você tem na cabeça, sua vagabunda? Onde é que eu tô? Já sei, vou pedir crédito e emprestado a olho Já sei Para a cura do soluço, o porquinho doente tem que levar um susto George, eu vou te dar um susto É um susto só de mentirinha O soluço do papai passou Lá vem o Pelé Com dois papões de suco Se beber depressa vai ficar com o soluço de novo Eu não sou pequena como o George Eu posso beber o suco bem depressa Fudeu de ver Eu vou pegar minha maleta, meu irmão Você vai morrer